A Lina é médica há 22 anos e já atuou em Cuba e na Venezuela. Ela é especialista em saúde da família. A Lina vai trabalhar no município de Bandeirante, no oeste do estado, na área de atenção básica. Eu tenho a expectativa de trabalhar com a população desassistida, população que não tem recursos para assistir a médicos privados. Rua também é especialista em saúde da família. Ele já trabalhou na África e na Venezuela e agora veio para o Brasil. Rua diz que pretende diminuir todas as taxas negativas nas comunidades onde vai atuar. Ele também afirma que vai trabalhar muito contra hipertensão, diabetes e câncer. Assim como a Lina e Rua, outros 97 médicos cubanos passam por treinamento aqui em Florianópolis até a próxima sexta-feira. A maioria deles deve ser encaminhada para municípios de pequeno porte no interior do estado. Eles vão se juntar a outros 57 profissionais do programa Mais Médicos que já atuam aqui em Santa Catarina. A vinda dos profissionais vem a contribuir muito com o nosso estado porque eles estão atuando exatamente em comunidades que tinham muita dificuldade de receber profissionais. Regiões periféricas das grandes cidades e municípios muito pequenos no interior. Então a vinda desses profissionais tem ajudado bastante a melhorar a nossa atenção básica em saúde. O coordenador do Mais Médicos em Santa Catarina avalia que o programa já está funcionando bem no estado. O programa Mais Médicos em Santa Catarina está funcionando muito bem. Na verdade, todos os secretários têm recebido muito bem os profissionais, a comunidade tem gostado bastante e a avaliação é extremamente positiva. Para Rua, o idioma não vai ser uma barreira para trabalhar no Brasil. Todo dia estudo, me preparo para que não seja uma barreira entre médicos e pacientes.